O Vale Shop traz a você um jeito novo de comprar com muito mais conforto, praticidade e segurança. Com o portal www.buyvale.com.br, você pode fazer sua compra online com total credibilidade. Acesse www.buyvale.com.br e conheça o mundo de produtos e serviços. Esse é mais um benefício que Vale Shop leva até você. Vale Shop.